De volta e agora a gente fala de agronegócio. O governo federal lançou nesta semana o plano safra 2022-2023. Ao todo estão disponíveis 340 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do ano que vem. O valor é 36% maior do que o plano anterior. Do total de recursos disponíveis, 246 bilhões serão destinados para o custeio da produção rural e também a comercialização e 94 bilhões para investimentos. A melhoria do acesso do produtor ao crédito rural foi assegurada não só pelo aumento na disponibilidade de recursos, mas também pelo estabelecimento de taxas de juros compatíveis com a atividade rural e em níveis favorecidos, comparativamente às taxas livres de mercado. Segundo o governo federal, com a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 13,25%, foi necessário buscar taxas menores para os beneficiários do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do PRONAMP, voltado para produtores de porte médio. O objetivo foi estabelecer juros acessíveis a esses públicos. O próximo plano safra também aposta na diversificação das fontes de financiamento, com a disponibilização de mais recursos das linhas de crédito do agronegócio. A expectativa é que a medida gere uma maior participação do mercado de finanças privadas do agro.